Música Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês como prometido o download do mapa beta do reino de Jazz Beta porque a gente está construindo ainda né, claro tem muita coisa para a gente fazer aqui no reino Mas como prometido, eu havia dito que assim que eu terminasse a nossa biblioteca aqui Eu ia estar disponibilizando para download para vocês poderem jogar nele, poderem fazer as alterações que vocês quisessem Então está aqui como prometido o download desse mapa Algumas coisas que eu gostaria de esclarecer antes pessoal é que por favor eu peço que vocês podem baixar o mapa como vocês quiserem Vocês podem brincar com ele, podem mexer nele do jeito que vocês quiserem Mas só se vocês forem fazer um vídeo dele ou qualquer coisa semelhante, postar alguma imagem referente Eu gostaria que vocês me dessem o crédito, não precisa ser nada muito elaborado não Só falar que foi o JazzGhost que fez para mim já é o suficiente Porque isso aqui é uma produção que eu estou fazendo há muito tempo E seria interessante eu poder ser acreditado em cima disso aqui que eu faço Beleza? Então eu agradeceria muito que se você for disponibilizar For disponibilizar não né, fazer algum vídeo, divulgar ele de alguma forma Que você me dê os créditos Esse aqui pessoal é o mapa, é a terceira ou quarta beta Eu não tenho certeza que eu estou disponibilizando esse mapa Eu sei que a última a gente tinha construído até o templo do Nether aqui Olha, vinha até aqui mais ou menos o mapa E desde então a gente construiu aqui o jardim de vidro Protegido pelo poderoso porco Midas Que está em todos os lugares, o porco onipresente Deixa eu dar um oi aqui para ele E aí Midas? O Midas está constantemente olhando para a frente pessoal, por quê? Por que você está olhando Midas? Me explica o vesguinho Beleza, pode ficar aí protegendo Você está fazendo seu trabalho direitinho Midas E depois do jardim de vidro a gente construiu então a biblioteca aí Que levou bastante episódios né pessoal Foram muitos episódios mesmo construindo tanto da parte externa quanto da interna E foi uma das construções que eu gostei bastante assim Gostei bastante do resultado final dela Vocês acompanharam aí toda a produção dessa enorme construção Realmente ficou uma construção bem grande aqui Deixa eu vir aqui para o topo Tem um pequeno quartinho aqui E lá embaixo a gente construiu A grande biblioteca mesmo né Aquela parte do subsolo Que realmente é a parte principal da biblioteca Que eu acho que ficou muito legal mesmo Então é isso pessoal Não tem muito o que falar aqui É só para disponibilizar mesmo Para download para vocês Eu pretendo estar continuando a série E a gente como eu disse tem muita coisa ainda para construir A gente tem que construir bastante coisa no reino Tem muita coisa medieval para ser feita aqui Mas por enquanto eu deixo a beta para vocês E antes de ir embora pessoal Eu gostaria até de colocar aqui uma textura diferente Para ver como fica Eu pensei em colocar aqui a John Smith Que tem a temática bem medieval mesmo Medieval HD E eu acho que o reino fica muito épico com ela Olha só pessoal Como fica o interior aqui da nossa biblioteca Com a John Smith Com a textura John Smith Olha só Fica parecendo bem medieval mesmo Bem arcaico Rústico Assim bem antigo na verdade Essa construção aqui Deixa eu até colocar um shader aqui Vai ficar bem lagado Pessoal não reparem não Mas eu acho que vai dar um toque bem legal aqui Olha só Fica muito legal mesmo Com a John Smith E a Hoodless Players Acho que é Hoodless Players Não sei qual que é o shader que eu escolhi Isso Hoodless Players Shader Fica muito foda isso aqui pessoal Deixa eu vir aqui no altar Não reparem o lag não pessoal Só que meu computador não consegue lidar tão bem com as texturas Com textura não Textura tudo bem Mas com a iluminação Com os shaders Com as sombras Então deixa eu tirar ela aqui E vamos lá pra fora Pra gente ver O nosso mundo aí Com as texturas do John Smith Então vamos lá Vamos lá pra fora Subindo as escadas aqui Tá aí o nosso jardim de vidro Bem medieval agora Essa textura deixa tudo muito mais medieval Né pessoal Vou tentar deixar na descrição O download do mapa Vai estar na descrição lá E vou deixar essa textura também Pra vocês poderem baixar Tá pessoal Pra quem quiser jogar o reino de jazz Com essa textura aqui Caraca mira Você tá em HD Velho Olha que bacana Como é que você tá se sentindo em HD Bem mais medieval Midas Bacana né cara Deixa eu ir lá pra fora E eu vou colocar agora também Aproveitar que tá anoitecendo Vou colocar A iluminação aqui também Pra gente ver como fica Com os shaders do nosso reino Vai ficar bem lagado Tá pessoal De novo Mas Eu peço desculpas Mas acho que vai valer a pena ver Como fica E fica muito épico Pessoal Olha pra isso aqui Tá demorando a carregar o mapa Mas é por causa da Lagada mesmo É natural Aqui a nossa torre ruínas Caramba Ficou muito épico Mesmo Com a John Smith E essa shader aqui Essa sombra Muito legal mesmo Pessoal Uou Então pessoal Vou ficar por aqui mesmo Não tem muito porque Eu prolongar esse vídeo Eu espero que vocês Estejam felizes Mesmo Eu vi que muita gente Cobrou o download A cada episódio Sempre cobrando O download desse mapa Eu fico feliz Quer dizer que o pessoal Tá gostando dele Lembrando que tem muita coisa Ainda pra construir Futuras betas vão sair A medida que eu for fazendo Construções novas Beleza? Então eu fico por aqui pessoal Muito obrigado Baixem aí Esse mapa Se divirtam Vai tá na descrição Desse vídeo O download E até a próxima pessoal Não se inscreveu no canal Se inscreve meu brother Pra tá sempre acompanhando Essa série aqui E todas as outras Que eu tenho Aqui no canal Beleza? Falou E fui pessoal E também